Música Vem ver seu neto, pai. Olha. Ai, ai, ai. Isso achei encantado, hein? Ah, filho de mãe judia. Mais um judeu no mundo, para lutar, para sofrer, para chorar, mas também para amar, ser amado por todos os céus. Hanelé, se eu não tivesse vindo, eu não seria apenas intransigente. Estava sendo insensível, eu sou humano, não sou nenhum monstro. Sou apenas um homem que precisou muita força para sair de sua terra, deixar seus parentes recomeçar a vida em outro lugar. A vida me ensinou que é preciso aceitar o melhor e o pior que ela possa nos dar. Aceitar e compreender. Eu sei que você violou nossas leis, mas eu também estaria violando a lei de Deus, se não respeitasse a vida. Por isso, eu vim. Te perdoo, filha. Pelo meu neto. Pelo amor, filha, filha. O Rabino disse que eu vou poder me converter em breve. Eu sei, eu sei. Ele falou comigo. Disse que você já sabe de nossa gente e nossa religião. Tanto quanto ele, quase. Mas não está sendo feito lá na casa do seu Saul? O que você acha? Ah, sim. Ah, me enxuado. Ah, me enxuado. Me enxuado, se você quiser, você pode voltar a morar lá em casa. Oh, tio, que bom. Perdi um hóspede. Domingo. Ah, me enxuado. Vê! Pra ti, tó! Pra ti, tó! Foi o nosso amigo! Vocês estão me estupando! Senhores, que se tá todo o diabo. Que cois horrível! Para aí, pessoal! Um brinde ao Chico Viana e ao Cassino. Eu vou, Aê! Quer dizer que tá tudo combinado mesmo? Dudinho, viu, Lisete? Agora mesmo que nós vamos encher os poucos de dinheiro. Agora com muito trabalho e dando muito duro. Sim, dá duro todos os dias às cinco em ponto de la tarde. Entendi. O que é que tem todos os dias às cinco em ponto de la tarde? Tem nada não, viu, Lisete? É que às cinco da tarde eu reservei para assinar os melhores contratos. Não é, Dudu? É isso mesmo. Ô, Lisete, o que você está achando da Miss Corações Solitárias? Ah, eu tenho recebido cartas e mais cartas. As ouvintes estão adorando. Ué, mas só podem adorar, está muito bom mesmo. Aliás, eu acho que qualquer dia desses, quem vai pedir um conselhinho para ela sou eu. Ah! Ah! Ha, 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 ha! Música Linda morena, 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 que faz, faz o que? A lua cheia, brilha, não brilha tanto quanto o céu, olha. Onde é que está a lua cheia, a lua cheia? Não, não, já bebeu, já bebeu, já bebeu, já bebeu. A lua cheia, brilha, já bebeu, já bebeu. Música 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 E a partir de hoje, eu serei cego, surdo e mudo. Cala a boca, tu já tá falando demais. É aquele lá. Amaricio Torelli. Homem que nós vamos sequestrar. Tese do crime social. Na verdade, você prestou um grande serviço à sociedade. Não te livrando daquele pústula. Doutor Cesário, o senhor acha que se eu for absolvida, eu... Eu vou poder ter o meu filho de volta? Claro que sim. Não existirá nenhum impedimento se você for declarada inocente. Mas se eu for condenada... Como é que eu posso lhe agradecer tudo o que o senhor tem feito por mim? Refazer na sua vida. Vai ser uma batalha tão dura quanto esse julgamento. Eu sei. Eu sei que as pessoas vão resistir muito e ter de volta na sociedade. Eu vou ter sempre a marca desse assassinato na minha vida. Mas eu vou conseguir. Eu sei disso. Eu tenho fé. Isso. Isso, Doutor. É com essa força que eu quero que você entre amanhã no tribunal. Nós vamos conseguir. Não, Hannele. Como você está se sentindo? Estou me sentindo ótima, mãe. Está bom. É que pra mim. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Estou tão orgulhoso de você e do nosso filho, Hannele. Nós também. Nós também. Menino forte e robusto. Bom, mas com tudo isso... Com toda essa felicidade, a gente esqueceu de escolher um nome pra ele. Que nome você acha que ele deveria ter? Se você não se importar, eu... Eu gostaria de dar o nome do meu avô. O pai do meu pai. Davi. Ah, Hannele. Você se lembrou de seu avô. Ah, pai, você me falou tanto na minha infância. E eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. E sempre tive tanta curiosidade. Pelo menos eu presto uma homenagem. Ah, nome muito bonito. Davi. E? O que você acha, Henrique? Se a Hanne escolheu... Esse vai ser o nome dele. Davi. Davi. É. Até sair aquela partilha, eu vou ter que aturar aquele olegário na minha casa. Aquilo não sai de lá de jeito nenhum. É. Olegário é um estrupício. É. Mas tua vidinha de viúva não tá nada mal, não, não? Você deixa de ser maldosa, hein, Letícia? Agora que eu tô saindo de casa, tava... Sabe que eu gostava do Noronha mais do que eu pensava? Eu gostava dele. Tô sentindo falta dele, sabe? Eu tô querendo dizer que depois da partilha, você vai ficar bem, minha amiga. Essa falta que você tá sentindo, pouco a pouco, o Orestes vai preenchendo. Você teve até muita sorte, ele é um tipão, não. Não é de se desprezar, não. E você? Fazendo unha com esse ar preocupado? Pensamento distante. O que que é? Eu tenho uma novidade pra você. Se prepara. É? Chico Piana resolveu fazer uma sociedade com o Alex Ferreira. É, eles vão ser sócios. De que eu não sei, mas vão ser sócios. O Chico e o Alex. Com o dinheiro do Chico, não é, minha amiga? Isso... Agora, na fábrica aqui, ele não me mexa. Porque ele não é bobo. O que que Alex arrumou com o Chico? Porque ele é tão amigo. Tem uma confiança no Alex, alguma coisa. Alguma coisa ele fez. Claro que alguma coisa ele fez. Aquela ali é uma boa pisca. Eu sei o que eu tô falando. Hein? Você falou que sabe o que tá falando? Você sabe alguma coisa que eu não sei. Como é que você sabe? Não é que eu não saiba. É o jeito dele tratar você. Esse jeito que ele tem de tripudiar em cima de você. Compreendo. É a Dória, não é? Ele me tripudia, não é? Não, não é isso. Porque marca. Marca com você não aparece. Deixa você esperando. Imagina, deixar a Letícia e a Diana esperando. Ah, eu não sei. Eu acho que o jeito dele, esse jeito que ele tem de tratar você. Eu entendo, Deise. Você não me compreende porque eu era muito diferente, mas agora eu tenho que ser realista. É isso mesmo, você antigamente ainda reagia, agora não, você aceita tudo? Eu há quase três anos eu tenho esse homem maravilhoso, não é? É. Na minha idade, você acha que eu posso encontrar facilmente o outro Alex Ferreira? Vai deixar você de tanga. Quanto dinheiro você já deu pra ele nos últimos meses? Quanto? Não, só dei muito dinheiro pra ele na inauguração da rádio, não. Agora, coitadinho. Sabe, Codula, a rádio às vezes dá um prejuízo, sabe? Que prejuízo? A rádio, a rádio carioca é uma das melhores da praça. Vem. Tá ganhando muito dinheiro. E agora de todos os lados. Até do Chico Viana. Com essa situação de Dória e Danilo, o Chico se comportar assim é esquisito, não é? É muito esquisito, muito estranho. Eu sei que ele adora o filho dele, meu Deus. Ele se preocupa com o Danilo tanto quanto eu, como é que faz? É, o Danilo ainda tá naquela eu faria toda. Olha, Deise. O Danilo não tá eufórico, não. Coitado, ele tá tentando se esquecer o que aconteceu, ele tá... Não tá mais interessado em nada, compreende? Você quer arranjar aquela namorada pra ele? Eu não. A Odília? Tá. O meu campeão não precisa que ninguém arrume namorado pra ele, né? Deise, eu tô tão preocupada com o meu filho, né? Ele quer mais saber, ele não tá interessado em correr. Ele nadava todo dia, não nada mais, não tá se alimentando direito. Fica por aí, bebendo, bebendo. Comprometendo ainda muito mais o nome da nossa família nessa hora, agora. Eu estou aqui pensando, quando o seu Chico Viana descobrir que você é o Alex, ele não vai achar nada bom. Ele vai achar nada engraçado. Ele vai achar nada engraçado. Eu me preocupo a mim, mas... Eu não vou achar nada engraçado, não. Eu vou achar ótimo quem não ache engraçado. Além do mais, a culpa é dele. Foi ele que tratou de complicar essa situação. Veja agora, Deise. O meu amante vai ser sócio do meu amante. Eu só quero saber em que isso vai dar. Com licença, seu filho Daniel. Se o senhor tiver alguma coisa para me dizer, por favor, diga logo, porque eu estou com uma dor de cabeça terrível e tenho que passar no clube ainda. É, parece que é só isso que você sabe fazer desde que deixou de correr, não é? Beber, ir a festinhas, sair com a rodilha e com aquela turma desocupados. E é claro, ter ressaca. Ah, seu Chico, pelo amor de Deus, isso não. Ser mão a essa hora, não. Pelo amor de Deus. O senhor sabe que eu não vou mais correr. Eu não preciso mais correr. Eu já provei que eu sou bom, seu Chico. Eu não sou um campeão. O difícil não é ser um campeão. O difícil é saber se manter um campeão. Ah, seu Chico. Eu estou vindo de um casamento frustrado. A minha mulher me abandonou, matou um homem. O que o senhor quer que eu faça? Eu só quero agora aproveitar a vida. Só isso. Ah. Tudo bem. Você sabe que amanhã é o julgamento da dó? Sei. Eu sei, meu pai. Se foi pra isso que o senhor me chamou, os advogados já falaram comigo, já me instruíram. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. A única coisa desagradável em tudo isso é... Você lá, presente, passando por um marido traído, não é? Ah, realmente é muito desagradável. Dois chifrudos na mesma família é demais, não é, meu pai? Tanilo. Tanilo! 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 Vamos lá, pessoal. Vamos botar todo mundo pra correr. Preso, eu só quero o pai de santo. Vamos lá. É a polícia. Você está preso. Vamos levar esse sujeito. O delegado dessa vez vai gostar. Vamos embora, vamos embora. Rápido com esse negócio. Vamos embora, seu sapato. Vamos embora. Cabelinha, eu sinto muito, mas... Acho que vai ter que ser assim. O Passa 4 já viajou pro interior do estado. Foi lá pra Passa 4 mesmo, sabe? Acho que você vai ter que viajar também. Viajar? Eu acho melhor, Cabelinha. Se não, eu não me responsabilizo pelo que possa acontecer. Eu não sei, não. Deixar meus negócios. O que você acha, Tamiro? Não acho bom, não, chefe. Nem eu. Cabelinha, presta atenção. Eu estou saneando essa área aqui. Se eu conseguir terminar com o jogo do bicho aqui nessa área, aí vai ser, vai ser promoção, rapaz. E promoção em cima de promoção. O que significa que eu vou... Eu vou ser delegado de todo o estado. E isso pode ser muito mais útil pra você, pra nós todos, do que eu me tornar um simples delegado de jurisdição. O que você acha? Eu vou pensar nesse assunto. E te dou uma resposta. Faz uma coisa. Quando a situação melhorar, eu mando o Ataliba te avisar. Manda mesmo? Sem você aqui, o Ataliba pode tratar dos negócios. Aí pode até fazer de uma maneira mais discreta, né, Ataliba? Uma coisa assim. Hã? Hã? O que você acha? É, senhor. Como ele disse, eu vou pensar no assunto. E te dou uma resposta. Sim. Amanhã eu vou ao tribunal, Lulu. E vou ficar na primeira fila pra defender a Dória. Eu acho que alguma pena ela deve pegar, porque afinal de contas matou um homem, né, gente? E o Noronha era um homem bom. Homem bom. Mas aquele jornal do Noronha tá virando pasquim. Você abria a folha, era fuxico, mexerico, intriga, calúnia, difamação. Mas você gostava do Noronha? Eu gostava. Mas gostava mais da Dória. E se ela matou o Noronha, foi porque ele mereceu. Ritinha, vem cá. Lulu! Olá, Lizete. Concordo. Oi, Lizete. Ai, que saudade. Mas também. Pra onde vai assistir Cassim, gente? Pra onde? O Dudu não disse todas as tardes a cinco em porto? Pois então. Ah, meu são Judas Tadeu. Você vai seguir o Alex, Lizete. Já não tem um carro de braço e tudo. Eu vou atrás dele onde quer que seja, Ritinha. Eu vou descobrir quem é essa desgraçada dessa sócia. Você mantém a cabeça no lugar, você mantém a calma. Não vai me fazer besteira, porque o Alex te mata. Essa mulher é muito importante pros negócios dele, Lizete. Não se preocupe. Eu não vou saber como agir. Pai, me deseja boa sorte. Claro, ué. Não vai me fazer nada pra mim, Lu. Por favor. Boa com Deus. Amém. Lulu! Por quatro. Até. Até. Até logo, Lizete. Como vai a barriguinha, tá ótima. Os métodos aplicados na preparação física tratem a... Alex! Dudu! Nós conseguimos! O tribunal nos autorizou a transmitir o julgamento da Dora. Mas que maravilha! Vamos até que isso serviu pra alguma coisa! Foi difícil, senhor Alex. Mas eu soltei toda a minha lábio pro juiz e nós conseguimos. Muito bom! Escuta aqui, Dudu. Eu preciso de amanhã mesmo. Um repórter policial, um advogado também. Vado! Eu quero um espírito. O melhor espírito pra fazer essa cobertura. E quero todas as matérias de jornal que saíram sobre a Dora amanhã mesmo, aqui em cima da minha mesa. Mas, Alex, é muita coisa. Não me interessa. Não me interessa. Faça isso tudo, hein? Ei, ei, ei. São demais. Não devolve. Foi a meu compromisso, Dudu. Já sabe, hein? Tudo corretinho amanhã. Não percam nada. Eu gosto tudo dentro dos conformes, dos finalmente também. Adiós, ragazzi. Você ouviu, Alex. Tu também ouviu, Dudu? Então, corra. Corra você, que eu já corri o dia inteiro. Mas não corra mais, então. Sebo nas canelas. Quem foi que conseguiu a transmissão do julgamento da Dora, hein? Quem foi? Tienes razão, Tienes. Espero que tienes, porque... Mulher em mim fizeste um estrago Eu te devoço, tô, 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 tô F, 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 ficando cago Mal, 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 posso F. F, 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 f... Vamos lá, boa tarde, não foi, meu Silvio? Tchau. Até logo. Tchau. Eu quero saber de vocês se eu posso contar com todos no caso de uma ausência. Vai seguir os conselhos do Orestes, chefe. Eu, eu fiz o Orestes, Santa Lívia. E ele ficou importante e se tornou amigo de pessoas mais importantes ainda. Hoje tá forte, tem a faca e o queijo na mão. Ele vai nos botar pra correr, como botou o pessoal do Passa 4, atrás dessa tal de promoção. Mas isso não vai durar pra sempre. E, meus amigos, eu... Eu, há tempo, tô pensando de fazer uma viagem. Voltar pra minha terra. Passar uns tempos. Unindo o útil ao agradável. O útil ao agradável. Mas essa decisão... Essa decisão minha depende de uma pessoa. Se ela disser sim... Ataliba, eu vou. E você fica... Chefiando o grupo. Hein? Quando as coisas melhorarem, você manda me avisar. Tá certo? Eu sei até quem é a pessoa. Cê sabe sim. Cê sabe sim. Essa decisão depende da Madalena. Depende da Madá. Meu roxinol. É, meu destino depende dela. É, meu destino... É, meu destino... É, meu destino... É, meu destino... Vocês estão achando você, que vai para mim pra você? is que vai para mim pra você? E eu não vou fazer isso. E aí? E aí? Boa tarde. Boa tarde. O senhor pode me informar quem é esse moço que acabou de subir, por favor? É o doutor Alex Ferreira. Ah... Ele mora aqui? Ele é o dono do apartamento. Dono? É. O senhor quer dizer proprietário? Exatamente. Ah, sei. Mais alguma coisa? Não, não. Muito obrigada, o senhor é muito gentil. O proprietário de um apartamento desses e a gente morando lá naquela miséria. Macafajeste. Que engraçado. Não, não. Não, não. Pouco movimento. O lugar e a hora me parecem ideais. Vocês não acham? Cinco horas. Sai do jornal. Cinco e vinte. Chega em casa. Acho que vai ser fácil. Bem, o apartamento é isso. Só isso. Você nem disse, gostou ou não gostou, Alex? Meu amor, isso sim é um apartamento. O resto é só a pá. Letícia, me diz uma coisa. O Chico escolheu alguma coisa daqui? Será possível, Alex? Que coisa, essa tua grundação com o Chico. Como é que o Chico ia escolher alguma coisa pra aqui? Letícia, seu marido gosta muito de mim. Tu sabe que nós nos damos muito bem, né? Temos muita coisa em comum. É, mas ele não te deu um apartamento, Deus. Eu sei sim, eu fico com uma raiva. Chico, desde o primeiro instante que te viu, ele gostou de você. E tu, não? Não. Eu não gosto, não. Eu te amo de paixão. Oh, meu Deus do céu. Mas eu pensei, sabe? Que com essa confusão toda no oroio, que avançou com Dora e Danilo no meio, essa miséria fosse arrefecer. Oh, Letícia, você sabe que no início sim, né? Mas depois Chico percebeu que tanto eu quanto o Danilo fomos vítimas dessa intriga toda. Só tu que não acredita. Como é que eu não acredito? Você é uma gracinha. Você pensa que eu não acredito em você? Tem muita coisa que eu acredito muito em você. Né? Sei lá o que é que me incomoda. Eu acho que... Eu tenho um certo ciúme de você com o Chico falado. É, de certa maneira, meio desagradável, sim, que meu amante seja teu amigo do meu marido. Oh, amor, desagradável seria se nós fôssemos inimigos. Mas graças a São Jorge, nós somos amigos. Muito amigos. É. De certa maneira, isso me ajudou a ver. Se Chico gosta tanto de você ainda, é porque não houve mesmo nada entre você e Dora. Amanhã tu vai ver isso no tribunal. No tribunal. Eu e Dora nunca tivemos absolutamente nada, um conto. Tá bom, agora? Se você gostou, chega de falar nos outros, pelo amor de Deus. E saudade, vem cá. Ah, não. Agora eu quero ser carregada, que eu mereço. Ah, mereço tanto, meu Deus do céu. Como vai, Clotilde? Vou bem. O Alex não tá? O Vado também não? E o Dudu, eu tô aqui sozinha. Calma. Calma. Eu vim em missão de pacho. O meu roxinol. Tá cantando aí dentro dessa gaiola, não está? Tá. Já deve estar quase acabando. Ah. Então eu vou esperar um pouco. Fica à vontade. Use o telefone se quiser. Obrigado, Clô. Disponho. E pelas Anne. Já deve estar quase acabando. Fique no olho linda. He添ic. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. anos, Madalena Tavares. Não é mistério algum pra vocês aqui presentes, a vocês ouvintes, que eu sou irmã de Dora. Irmã adotiva, mas de coração. E é por isso que hoje, maninha, pra você eu vou dedicar essa canção, esse blues, já que você gostava tanto de me ouvir cantar em inglês. Isso pra te dar muita sorte. Vamos lá, Laeta. Stormy weather Stormy weather Stormy weather can't Ortega can't keep my poor self together, yeah I'm weary all the time Música 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 Por favor, nós somos da família da Dora Tavares. Gostaríamos de vê-la. Infelizmente não é possível. Por favor. Infelizmente não posso até nela, minha senhora. É uma ordem. Dona Azumira, eu aconselhava a senhora a não ver a sua filha neste exato momento. Mas eu preciso ver a Dora, um instante só. Por favor. Calma, mamãe. Talvez seja melhor fazer o que o doutor Cesario está pedindo. O que foi, mamãe? Está sentindo mal? Vem até a minha sala tomar um pouco da água, por favor. Já passou. Por favor. Mas eu não tenho mesmo condições de assistir ao julgamento, Alzira. Fique você, minha filha. Por favor. Vem comigo, vem. Mãe, a senhora tem certeza que vai ficar bem? Eu vou ficar bem. Fique você. Por favor, Alzira. Alzira, é bom que você vá para o auditório. O julgamento começa em uma hora. Por favor. Eu estou indo. Vem comigo. Será que vai demorar muito, Cesar? Está marcado para começar às 11. Ai, eu fico tão aflita. Adoro você condenada a sua vida. Só saberemos quando o julgamento acabar. Cesar, você tem que conhecê-la tão bem. Como é que vai? Eu não conhecia-la tão bem assim. Só lá na Cananga. Nós nunca fomos íntimas. Nem podia, né? Agora, o Alex era apaixonado por ela. Ele sim conheceu a Dora bem demais. Ele sim. Amém. 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 Uma sorte é, Silvinha, não ter que depor. Imagina se encontrar com o escrafageste. O que me preocupa é o nosso caseiro. Ele não é lá muito inteligente. Se a acusação pressioná-lo, não sei o que ele vai dizer. Por favor, senhor Alex, sente-se aqui. Não converse com as testemunhas da promotoria e nem com as minhas. Por favor. Sim, senhor. Não converse com as minhas. Não converse com as minhas. Não converse com as minhas. Sim, senhor. Amém. Declaro aberta a sessão deste tribunal para julgamento da ré Dora Tavares Viana. Determino ao seu oficial de justiça que faça o pregão da ré. Dora Tavares Viana Notícia fresca. O juiz acaba de fazer a chamada dos jurados escolhidos do promotor e do advogado de defesa. É, o brilhante doutor Cesário Campos Alvarenga. Alô, vado? Alô? Alô? No momento é só isso? Tá, tá certo. Paulo, correndo, leva isso lá para o César. Correndo, Paulo, ação. O juiz acaba de fazer a chamada dos jurados escolhidos para constituir o conselho de sentença do promotor e do advogado de defesa. O brilhante doutor Cesário Campos Alvarenga. Nome. Dora Tavares Viana. Estado civil. Casada. Nascida aonde? Em Santos, Estado de São Paulo. Idade. 28 anos. Instrução. Curso completo da Escola Normal de Santos. Ih, Torquato, tá muito ruim. Acho que não vai dar para vir, não, hein? Obrigado. É, Lula, eu acho uma injustiça se ela for condenada. Maior injustiça do mundo. Mas vai se preparando, Torquato, porque essa possibilidade existe. Eu não sei nem o que eu acho, viu, gente? Eu acho melhor deixar que o júri decida. Após a acusada Dora Tavares Viana ser pedida pelo juiz, a promotoria vai começar a chamar suas testemunhas. A primeira vai ser, está confirmado, o empregado da casa de praia da família Viana, senhor Ariovaldo da Silva. Meritíssimo, a promotoria respeitosamente requer à vossa excelência autorização para inquirir a testemunha pessoalmente. Autorização concedida. Obrigado. Sr. Ariovaldo, há quanto tempo o senhor trabalha para os Viana? É, trabalho a minha vida toda, né, Lula? Mais de 30 anos. Me lembro mais direito. Então, o senhor é o que nós poderíamos chamar de empregado que já faz parte da família, pois não? É, sim, senhor. Assim, pelo menos, me considero. Sr. Ariovaldo, é verdade que na segunda-feira de carnaval, o senhor Alex Ferreira foi visitar a dona Dora Tavares Viana na casa da praia? O senhor? O senhor? Amém.